Oiê meninas, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra gravar pra vocês a resenha em dois minutos desse produtinho aqui da Benefit que é o Gimme Brown. A minha cor é a Medium Deep e ele é bem pequenininho, gente, ele é assim e eu não sei quantos ml que vem nisso, vamos ver. Vem 3 gramas, tá? Ele é pouquinho, mas ele rende bastante porque você passa só um pouquinho e a sua sobrancelha já fica assim, né? Tipo a minha agora porque se você passar muito nisso, a sua sobrancelha vai ficar uó, vai ficar aquela sobrancelha preta assim se você não passa o lápis preto, não é brincadeira, não é sugerada. Bom, é o seguinte, por que eu gosto desse produto? Porque ele é bem prático e ele, você não precisa, ele é mais fácil de passar do que o lápis e então eu acho que ele dá um efeito mais natural e ele é mais fácil de passar do que o lápis porém, eu apanhei muito pra aprender a passar ele, tá? Porque eu passava ele, eu passava muito e aí ficava aquela coisa horrorosa, eu quase chorei, tava gravando o vídeo, fui usar ele, gente até comentário, tentei arrumar, arrumei um pouco e até comentário no vídeo tá aí, sua sobrancelha tá muito marcada, gente, a culpa é disso aqui, tá? Agora eu aprendi, tá? Hoje não tá tão marcado, hoje tá bonitinha, né? Aí vocês vão e comentam, tá marcada, tá feio. Bom, então, é o seguinte, eu gosto muito desse produto, eu comprei ele na Boots e eu paguei, eu acho que foi 16 libras, eu vou deixar o valor aqui porque eu não tenho certeza e eu acho que foi 16 libras, se eu não me engano e gente, ele é muito bom, ele é super prático, amei esse produto e eu não tenho mais o que falar dele. Enquanto eu tô falando, vocês já devem ter visto eu aplicando, então dá pra vocês verem que ele tem umas fibras sintéticas, tipo umas fibras, tipo aquele rímel de fibras, então ele tem tipo umas microfibrinhas e ele é um gelzinho, então ele gruda e deixa o seu pelo mais grosso e ele também tinge um pouco, assim, a sua pele. É meio estranho, mas vocês vão entender porque vocês vão ver eu aplicando. Bom, eu amo esse produto e eu não tenho mais nada pra falar, gente, até passou esses dois minutos, então é isso aí. Bom, gente, é isso aí, não se esqueçam de clicar no gostei, ajuda muito, muito, muito. Se você gostou desse vídeo, compartilhem o vídeo. Se você usa esse produto, deixe sua opinião aqui embaixo, eu vou adorar saber a sua opinião e qualquer dúvida, qualquer sugestão de vídeo, só deixar nos comentários que a gente lê todos os comentários. Então é isso aí, gente, um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!